Olá, galera! Tudo bem? Oi, eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Vim trazer informações do Vitória para deixar vocês bem informados. Eu sei que o momento não é bom, é crítico, mas esse tempo crítico vai passar. Então, eu peço a vocês que deixem o like e se escreva. Teve três jogadores especulados no Vitória, mas é apenas especulação. Esse rapaz aí que tem uma página de 20 mil seguidores no Estragã confirmou com os empresários dos jogadores. Léo Jabá, do São Bernardo, que marcou o gol pelo São Bernardo, está sendo especulado no Vitória, foi percurado pelos dirigentes do Vitória. O zagueiro Romesso, que passou pelo Curitiba, zagueiro de 24 anos, também foi percurado pelos dirigentes do Vitória. E um meia é Luciano Maninho Maninho. Ele é meia do Volta Redonda, também tem interesse do Vitória. Mas, como eu falei, é apenas especulações. E aí, o que vocês acharam desses três jogadores, supostamente, que podem vir por Vitória? O Luciano Jabá, o Luciano Jabá, também é Léo Jabá, conhecido mais como Léo Jabá, como zagueiro Romesso e o meia Luciano Maninho. Então, galera, o Vitória tem que contratar jogadores que estão jogando no interior de São Paulo, jogador que estão jogando no interior do Rio de Janeiro. Volta Redonda, São Bernardo, o próprio Ituano, sempre revelam grandes jogadores. Mas, para mim, quantos jogadores o Vitória precisa? Na minha opinião, eu acho que o Vitória precisa de mais dois zagueiros, três laterais, total são cinco. Mais um volante, talvez. Mais um meia, seis, sete. E, quem sabe, mais um atacante, oito. E um atacante pelas beiradas, nove. E, para vocês, quantos jogadores o Vitória ainda precisa para ter um time competitivo para a Série B? Como eu fiz no vídeo anterior, um novo diretor de futebol do Vitória já foi apresentado, já fechou com Vitória. Todo mundo pensava que ia ser Rodrigo Pastana, mas se enganaram. Foi Ítalo Rodrigues, que é o novo diretor do Vitória. Passou pelo CSA, passou pelo Náutico e também passou pelo Paysandu. O que vocês acharam, Tó Bem, do novo diretor de futebol do Vitória? Cara, eu achava um diretor maior. Eu achava que o Vitória ia contratar um diretor de futebol mais conhecido. Eu achava que Rodrigo Pastana ia retornar o Vitória, mas Rodrigo Pastana não retornou. Tó Bem teve outro, Pacheco, foi especulado no Vitória. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Deixe o like, se inscreva. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui.